Música Uma corrida em que a velocidade não é o mais importante. No Enduro Equestre, o que está em jogo é o ritmo do cavalo na trilha e a capacidade de recuperação do animal. No fim de semana, equipes de vários estados brasileiros participaram de provas do Festival Internacional de Enduro, disputadas em uma fazenda em Maracajú. Fernanda é de Belo Horizonte, Minas Gerais, tem 14 anos e pratica o esporte desde os quatro. Com o cavalo Vazkaban, tinha acabado de concluir a primeira etapa da prova. Esse anel, ele estava tranquilo assim. Teve bastante morro, bastante pedra. O anel mais difícil da prova, mas o cavalo está super bem e está tranquilo. O percurso da prova de longa duração era de 120 quilômetros. A trilha, sinalizada com placas, tinha todo tipo de obstáculo, até mesmo uma passagem pela rodovia. Cada etapa, o anel tem entre 15 e 40 quilômetros. Ao final de cada etapa, é feito um vet check, um controle veterinário. Essa bateria de exames é que vai determinar se o animal continua ou não na prova. O banho ajuda a resfriar o animal e diminuir os batimentos cardíacos. E tudo tem de ser feito dentro de um determinado tempo. Esses cavalos são monitorados pelas equipes. Quando eles têm 64 batimentos já cravados, para menos, eles entram dentro do vet. No vet check, os veterinários observam. O batimento cardíaco, novamente, vê se confere. Porque se não conferir, o cavalo tem que sair de dentro do vet, ele não pode ser avaliado. Eles conferem a parte do sistema digestório, respiratório e óleo, claudicação, dores musculares, refio capilar, que é o exame circulatório. Tudo isso aprovado, é pedido para que os cavalos trotem. E aí é observado se existe algum grau de claudicação. Se houver qualquer tipo de distúrbio em todos esses parâmetros que são analisados, rapidamente o cavalo é eliminado. A avaliação que você faz até agora, assim, está puxado, o primeiro foi mais fácil, aumentou o grau de dificuldade? Não, está bom, está belezinha. Quais são as principais dificuldades? O clima, os obstáculos? Não, eu achei, assim, mais é a gente que fica dolorida, né? É? É. Vai cansando? Vai cansando. O cavalo, que apresenta uma frequência cardíaca acima do permitido, é desclassificado. O animal que o senhor está batendo 76. Então eu vou ter que marcar no papel, o senhor vai ter que sair novamente, resfriar o seu animal, entendeu? Se tiver um veterinário lá para escutar, e aí sim que chegar num batimento de 60, 64, aí o senhor entra novamente. Eduardo, de Brasília, completou o segundo anel com um bom rendimento. É uma dificuldade médio, mas nós estamos indo bem. Faltam 50 quilômetros para acabar a prova, mas a água está muito bem, a orelhinha em pé. Na avaliação do veterinário uruguaio, o animal estava pronto para a próxima etapa. 60, 56, um trote óptimo, motilidade intestinal correta, mucosa bem, perfil capilar também, sensação de pliegue bem, sensibilidade muscular e estado general ok. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti